Os turistas que vieram para os Jogos Paralímpicos aprovaram a viagem. É o que mostram os primeiros resultados das pesquisas feitas pelo Ministério do Turismo com os visitantes. Eu vim para o Rio para assistir as Paralimpíadas, assistir a natação especificamente, porque eu sou atleta. Ver o ouro do Daniel Dias, tinha certeza que ele ia ganhar. E hoje estou aproveitando para passear aqui. E quem veio ao Rio de Janeiro para acompanhar as competições, aproveitou para conhecer os cartões postais da cidade. Como aqui, a Praia de Copacabana. Entre os turistas estrangeiros, quase 60% visitaram o Brasil pela primeira vez. E mais de 90% disseram que pretendem voltar. Mas também, com um cenário desses, quem não vai querer voltar? Até porque eles gostaram de muitas outras coisas. Nas pesquisas, os estrangeiros disseram estar satisfeitos com restaurantes, gastronomia, alojamento e diversão noturna. Estrangeiro ou brasileiro, não dá para vir ao Rio e não caminhar pelo calçadão mais famoso do Brasil. Esse foi um dos passeios de Lilomar, que veio de Manaus, no Amazonas. Já estive aqui no Rio várias vezes, mas especificamente nessa data, eu vim para ver o Parque Olímpico. Estive aqui em Copacabana e na área central do Rio de Janeiro, onde tem aquela parte toda revitalizada, que é onde tem aquela também, a tocha olímpica, aquela parte ali que fizeram toda aquela reformulação e que ficou muito bonito. Mas a região sudeste foi a campeã entre os visitantes brasileiros. 60% deles, segundo o Ministério do Turismo. Eduardo trocou os queijos de Minas por alguns dias na Cidade Maravilhosa. E já tem data para voltar. Volto daqui menos de um mês para correr a meia maratona. A Cidade Maravilhosa